Porque daí eu pego, e se o pessoal ver eu com isso na mão, pode ser que o pessoal acredite, entendeu? Vamos esperar um pouquinho então, tentar mostrar pro pessoal, ó o 5, ó o 7, ai mano, opa, o 1, salve! Pera aí, agora o que a gente faz? Cancela, deixa tudo, todo mundo igual, todo mundo igual, cadê alguém? Beleza galera, estamos aqui pra mais um vídeo de Fortnite, estamos de volta no modo impostor... Impostor, moleque, se embora! Se embora então galera, ixi, já caíram já mano, meu amigo, ah pera aí, calma aí, eu tenho, eu já posso fazer uma coisa aqui ó, Eu já posso fazer uma coisa aqui ó, ó, pra mostrar pro pessoal, pra mostrar pro pessoal que eu faço missões, que eu faço missões, você ajudou o inimigo, espero que tenha valido a pena, lógico que valeu a pena rapaz, senão eu não teria feito, e eu acho que valeu a pena pelo menos né? Pera aí, já sei, vou pegar exclusivo, mas daí não adianta né, mas daí não adianta, porque daí eu não consigo matar, vamos ver, vamos ver se você acha alguém, será que eu mato esse cara aqui? Ai mano, ok, o 10 reportou, o 4 que morreu, nem sei quem é o meu amigo impostor, 2 caíram, meu Deus do céu, ah o 10, meu, acho que sobrou pra ele, vamos votar nele, vou perguntar aqui ó, pergunta, onde, opa, já falou, encontrei o 4, é, em laboratório científico, 1 é inocente, e agora, eu confio em 8, eu não estava perto do fragmento 4, não confio em 1, não confio em 10, vou perguntar aqui pro 5 aqui ó, o que 1 estava fazendo? Vamos perguntar aqui né, o 5 ele falou que não confia no 1, a gente podia deixar ele né, pode ser que essa acusação aqui, acusação não, ele falar que não confia pode ser que seja útil né, agora complicou né, vou tá em alvo, votei no 5, uuuuh rapaz, bom, se bem que também foi 4 votos né, então, ó, o 5 e o 6, ah tá, eu sou o 6, aí viajei mano, tá, eu preciso mostrar pro pessoal que eu tô fazendo missão mano, eu preciso pegar inclusive aquela, aquela, aquela missão que eu tava fazendo, onde que fica? Acho que é pra cá ó, se eu não tô enganado né, é aqui, porque daí eu pego, e se o pessoal ver eu com isso na mão, pode ser que o pessoal acredite, entendeu? Pode ser que o pessoal acredite, vamos esperar um pouquinho então, tentar mostrar pro pessoal, ó o 5, o 5 passou por mim, ó o 7, ai mano, opa, 1, 1, salve, peraí, agora o que a gente faz? Cancela, deixa tudo, todo mundo igual, todo mundo igual, cadê alguém? Aparece, não consegui matar mano, e o 10 reportou de novo, vai, mano, vai sobrar, vai sobrar, eu vou falar aqui ó, uma defesa né, não, fato, eu estava fazendo missões no controle de loop, onde estava a 10, vamos ver, eu já me defendi ali, é arriscado, encontrei o fragmento 8 na fábrica de entrega de suprimentos, vou perguntar aqui ó, quem estava com 8? Eu estava fazendo missões em fábrica de entrega de suprimentos, ai, ai, calma aí, não confio em 1, eu estava fazendo missões em fábrica, mano, mas os 2 né, 1 encontrou, o que 10 estava fazendo em fábrica de entrega de suprimentos, aí complica hein, 1 não estava perto do fragmento 8, não estava perto? Mano, vou votar no 8, ó, o 5 está votando no 8, não, no 1, votei no 1, o 5 está votando no 1 aqui ó, eu vou tentar votar no 1, o 7 está votando no 1 também, e o 9 está mirando para lá, ai, mas se ferraram, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ih, mano, essa daqui já vai hein, essa daqui vai, vota 10, votou em quem, votou skip, 2 skip, 3, tiramos, tiramos, 3, 5 e 1 voto aqui ó, e agora? a cara de assustado, já era mano, já era, já era, já era, agora estamos brabos né, porque estamos com 2, 4, 5, é só eliminar 1 que já era, só tem que ficar esperto aqui ó, 15 segundos, na hora que liberar a gente já, onde o 5 vai? Olha lá, espera aí, aqui ó, desativar missões, já era rapaz, já era, toma, 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 ai mano, é que 2 caíram no começo, então facilita um pouquinho, mas jogamos bem aqui hein, mano, eu descobri que o segredo é você não ficar reportando o corpo, um dos segredos né, pelo menos aqui ele teve, o meu parceiro teve sorte, mas quando eu vi o pessoal reportando, o pessoal eliminava ele mano, e um agente, gente galera, e tem 2 superman ali mano, tem 2 superman, é só, mano, ixi, já morreu um, um já morreu aqui já, foi só eu ter falado, ih mano, tá lagado é, ih Fortnite, tá lagado é isso mesmo? Deixa eu reiniciar aqui o controle, opa, passo reto, aqui e aqui, show de bola, deixa eu ir embora, aí valeu, valeu, achei que não ia deixar eu ir embora, já vou aqui pra esquerda aqui ó, daqui a pouco mano, daqui a pouco já vão, ai meu deus, pera, ai mano, eu tenho muito azar, eu tenho um azar gigantesco cara, meu deus do céu, novamente um agente com um superman ali do lado hein, vamos ver, mano, será que eu não vou morrer de primeira? eu sempre tenho um azar gigantesco pra essas coisas gente, eu não sei o porquê, parece que o pessoal gosta de me matar mano, mas aqui eu acho que ninguém me conhece cara, tá na minha frente rapá? oxi, na minha frente, deixa eu aqui ó, beleza, toma, 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 valeu, é nóis, deixa eu voltar, deixa eu voltar, vou morrer, não vou morrer, eu sinto que eu vou morrer, eu estou sentindo que eu vou morrer, ó o dois ali ó, hum, fazendo missão né, o dois aparentemente fazendo missão, ó, 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 ai, reiniciar roteador mano, isso aí demora, isso aí demora, isso aí demora, isso aí demora, fiz, ah rapaz, quem, ai, vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, zero, nove, quatro, cinco, oito, eu já nem sei mais se eu corro ou não, porque se eu corro, eu trombo com uma pessoa, peraí ó, vou ficar aqui ó, vou ficar aqui ó, vou ficar com o cara aqui ó, será que ele vai me matar? será que ele vai me matar? Salve seis, eu ia ficar triste se ele me matasse mano, bom, continuemos né, continuemos, imagina ele pega e me mata, ia ser a coisa mais triste mano, opa, opa, corpo do 10, corpo do 10, vou falar aqui ó, fatos, é, encontrei o fragmento de 10, no conserto do ônibus de batalha, com quem que eu tava? Eu tava com o número, seis, quatro, eita, sete já votou, votou no oito, dois é inocente, rapaz, é, eu vi o dois fazendo missão, fato, é, dois estava fazendo missão, na ponte, eu vi, eu vi ele né, eu voto em nove, por que que eu fui, por que que eu fui reportar né galera, não confio em seis, não confio no oito, não confio, não confio de jeito maneira, eu votei no oito, eu voto em seis, será? O seis tava comigo, era o seis, não era? Não, era o quatro, rapaz, não, eu não, eu não lembro mano, dois votos, dois votos, um voto, um, dois, três, quatro, cinco, seis, peraí, se rolar um double kill, não é perda que se tiver dois impostores, ok, ninguém foi eliminado então, mano, eu tenho que parar de esquecer quem é quem cara, preciso de mais duas eliminações para vencer, é, se cada um, se cada um, matar um já era, tem dois impostores mesmo, já era galera, eu posso tentar, puxar o voto, né, eu posso tentar puxar o voto, antes de matarem, acho que eu vou tentar, acho que eu vou tentar, deixa eu só terminar, só vou terminar, só vou terminar isso aqui, aí beleza, vou ficar escondido aqui ó, vou ficar escondido aqui ó, paradinho, paradinho, eu quero, eu quero ver, passa, a lá, a lá, a lá, ele matou não, ele não matou não, vou puxar o voto aqui ó, puxei o voto, ai, 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 puxei o voto, e agora, alguém morreu, pera aí, um, dois, três, ah não, só tem um impostor, nove é o impostor, vou falar aqui ó, nove está mentindo, não, oito está mentindo, eu confio em oito, eu vi nove, nove, se delatou, pode votar, oito é o impostor, oito é o impostor, o sete, você está sendo burro o sete, votei no oito, eu voto em oito, vai empatar, vai votar em nove e quatro, quem estava com nove em pontes, ué, eu sou impostor, quatro é impostor, quem eliminou seis, mano, já era, dois votos em mim, três votos, ai mano, três votos em mim galera, dois votos, não acredito, oh, eu puxei o voto no meio, pra não morrerem, e o pessoal vota, não acredito, não dá, mano, não dá, não dá, vamos ver, acabou, né, quem que era, era o oito, oito e sete, o sete estava junto, não, era o dois e o quatro, nem ferrando, nem ferrando, mano, que isso, nossa, passou longe, o dois fez certinho, que eu falei, mano, ele fez a missão, e passou por inocente, ai eu confiei nessa, eu não acredito nisso. Então, light the fire, and take me home, and light the fire, oh, let me go, just let me go, just let me go, and let me go, and let me go, just let me go.